Chiquito e Bordoneio Chiquito e Bordoneio, tudo vem do campo O sistema é bruto, começou o dia O pião acorda pra lidar com o gado Deveré dar, a responsa vem chegando Quando eu alço a perna no meu colorado É uma pintura olhar pra esse campo Quando vem nascendo o sol nesse fundão Pego na lida junto com a peonada Aí nessas horas já não tem padrão Quem me ensinou já não mora mais aqui nesta querência Vende-lhe a força para tocar a fazenda Passou meu filho pra que ele então aprenda Que os valores que estão no banco nunca serão os primeiros Olhar no aperto de mão são os verdadeiros As belas riquezas foi nosso Deus quem criou Tudo vem do campo É do trabalho que vem a prosperidade É o suor que a tuba terra perde O que sustenta a cidade Tudo vem do campo Tudo vem do campo O pôr do sol faz refletir e pensar Que a cada dia dentro de mim é certeza Que aqui é meu lugar Aqui é meu lugar Quem me ensinou já não mora mais aqui nesta querência Vende-lhe a força para tocar a fazenda Passou meu filho pra que ele então aprenda E os valores que estão no banco nunca serão os primeiros Olhar no aperto de mão são os verdadeiros As belas riquezas foi nosso Deus quem criou Tudo vem do campo É do trabalho que vem a prosperidade É do trabalho que vem a prosperidade É o suor que a tuba terra perde O que sustenta a cidade Tudo vem do campo O pôr do sol faz refletir e pensar Que a cada dia dentro de mim é certeza Que aqui é meu lugar Tudo vem do campo É do trabalho que vem a prosperidade É o suor que a tuba terra perde O que sustenta a cidade Tudo vem do campo O pôr do sol faz refletir e pensar Que a cada dia dentro de mim é certeza Que aqui é meu lugar Aqui é meu lugar O pôr do mar Obrigado.